Acho que em primeiro lugar é de salientar que é preciso coragem para cantar em frente à escola. Portanto, só por aí, acho que todos vocês que se inscreveram merecem uma grande salva de palmas. E acho que apesar de tudo aquilo que poderia ter sido melhor por causa do som, ou porque às vezes o microfone estava um bocadinho baixo, acho que tu conseguiste passar aquilo que tu querias, que é, tens uma voz muito doce, és muito interpretativa, e acho que é por aí que deve seguir aquilo que tu queres fazer na música, não é? É uma coisa mais íntima, mais a ver com as palavras do que propriamente com aquilo que fazes com a voz, mas aquilo que estás a dizer. corporalmente sentiu-se, que distúrbios estavas a sentir, e passou para todos nós. Obrigada e parabéns. Muito bem, acabamos de terminarmos agora a nossa primeira atuação e começamos já para a segunda. Ela se chama-se Ketina Raimundo e vai cantar uma música que se chama Dancing on My Own. Uma cantada de palmas. Quem é uma cantada? Vai Caterina. 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 Amém.